Foi durante esta tarde, na Câmara Municipal do PNFL, com o Presidente António de Sousa e juntamente com o seu vereador Rodrigo Lopes, que receberam todos os diretores dos agrupamentos das escolas do Conselho para assinalar o arranque do ano escolar. Estamos a falar, portanto, do transporte escolar. É uma medida de que nos orgulhamos muito. Disponibilizar o transporte escolar para todos os alunos. É muito fácil fazer leis em Lisboa, decidir que o ensino é obrigatório até o 12º ano. Mas depois é preciso materializar essa obrigatoriedade em medidas concretas que permitam às famílias, efetivamente, ter os seus filhos nas escolas, como a lei prevê. Portanto, nós entendemos que este ano, por todas as razões, e sobretudo por esta triste razão da pandemia, tínhamos que dar este sinal às famílias. Não queremos que a pandemia gere, além de outras crises, também uma crise que já conhecemos noutras alturas, por exemplo, de abandono escolar por falta de recursos. E, portanto, decidimos, e na convicção de que fizemos bem, que o transporte escolar tinha que ser gratuito para todos os alunos, do básico ao secundário. Estamos a falar de um universo significativo de alunos. São cerca de 5 mil alunos. E o município já assumia uma parte significativa do custo do transporte escolar. Esta alteração terá um impacto de cerca de meio milhão de euros relativamente àquela despesa que já tínhamos, que já andava na ordem de um milhão de euros. As escolas estão a fazer um grande, grande esforço para atender às normas e às recomendações da autoridade de saúde. Os nossos diretores de agrupamentos têm sido também heróis desta pandemia, porque têm feito as tribos do coração para encontrar soluções de acordo com os meios que têm. Porque, repare, quando as autoridades de saúde dizem ou recomendam que as turmas se reduzam, que haja espaçamento, que haja um aluno por mesa ou por secretária, se possível, não mandam para as escolas nem mais professores, nem mais assistentes operacionais, nem mais mobiliário, nem mais equipamento. E, portanto, é claro que é muito mais fácil determinar ou recomendar do que depois executar e cumprir. E aquilo que eu acho é que os nossos agrupamentos de escolas têm feito um esforço muito grande para irem ao encontro dessas recomendações face aos meios que têm. O uso da máscara não é obrigatório, senão, para os alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário. E, nesse caso, é da responsabilidade do Ministério da Educação disponibilizar os EPIs. Nós entendemos que fazia sentido disponibilizar já também as máscaras aos alunos do primeiro ciclo, jardins de infância, educadores, professores e auxiliares. E, portanto, tomamos essa iniciativa. Não tínhamos que o fazer. As regras não o impõem. Mas achamos que é um sinal. Nesta matéria já percebemos todos que a questão da confiança é muito importante. E, para os pais, sobretudo para alguns, são mais sensíveis ao tema, será importante saber que, olha, o meu filho tem uma máscara. E, portanto, já estará um bocadinho mais protegido.